Um protesto de rodoviários afetou a rotina de 140 mil passageiros das zonas norte e leste de Porto Alegre no início desta sexta-feira. Mais de 500 ônibus de quatro empresas foram impedidos de circular e só puderam sair das garagens a partir das 8 horas da manhã. O dia começou e os ônibus não apareceram nas paradas da zona norte, região das ilhas e parte da zona leste de Porto Alegre. E muitos passageiros só souberam da paralisação quando chegaram ao ponto. Você está dando uma parada, uma hora, duas horas, eu estou há 40 minutos, está mais, né? É falta de respeito. Aliás, a falta de respeito está impregnada no nosso país, né? Nas grandes avenidas, a EPTC destinou o ônibus da Carris para suprir as linhas paradas e autorizou que coletivos da região metropolitana também embarcassem passageiros. Já os táxis lotação puderam levar pessoas de pé, muitas pessoas. O Rosimar viajou apertado e pagou mais. Bem mais caro. Eu vou dar um chegue lá que eu estou atrasadíssimo. E eu vou levar uma mijada. Que daí a gente vai chegar no serviço atrasado e com certeza a gente vai ouvir uma palavrinha daquelas, né? Só que eu tenho que ter paciência fazer o quê, né? Nenhum ônibus das empresas Nortran, Vap, Sopal ou Navegantes deixou as garagens até às 8 da manhã. Os trabalhadores paralisaram em protesto. Para o sindicato, a proposta das empresas está longe do que pediram os rodoviários. Que é muito menos que a gente esperava, principalmente a inflação parcelada em duas vezes. Também houve um entrave agora e que causou um grande descontentamento na categoria, que foi o cancelamento do plano de saúde. Isso para nós foi uma afronta direta, né? Queremos um avanço no Vale Alimentação, entre outros que pedimos. O sindicato das empresas considera que o único ponto sem consenso seria o Vale Alimentação. A questão salarial estaria vencida com a proposta apresentada na quarta-feira de pagamento integral da inflação em fevereiro. E o plano de saúde também voltará a ser pago. O plano de saúde que de fato no dia de hoje ele já não está figurando em função da não assinatura, da não renovação do contrato. Que só poderá se dar através da assinatura da nova convenção coletiva. Manteria um subsídio corrigido pela inflação e possivelmente, talvez, com um pequeno arredondamento aí para mais, para poder resolver essa questão. Então nós temos esses dois pontos resolvidos. O que realmente criou o impasse e encerrou a última reunião foi o Vale Refeição, que as empresas propuseram a manutenção do valor de R$ 23,48. Somando as quatro empresas, quase 600 ônibus deixaram de circular até às 8 horas da manhã, pegando também o primeiro horário de maior demanda do dia. Por isso, a IPTC estima que 140 mil passageiros tenham sido atingidos. A normalização das linhas levou pelo menos uma hora depois da saída das garagens. Se bem que estes passageiros subiram, mas tiveram que descer do ônibus, porque o carro quebrou. Terrível. Daí ele acaba de sair da garagem que é ali e vem estragar aqui. Agora tem que esperar outro. Agora tem que esperar outro. Atrapalha, claro. Tinha que pegar as 9 horas no serviço. Mas eles estão no direito deles de indicar. Caso as negociações não avancem entre hoje e o final de semana, os rodoviários podem paralisar novamente na segunda-feira, mas na zona sul e leste da capital.